Música 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 Mais um pouquinho, mais um pouquinho Música Vai, mamona Que você não grita aí Que delícia vai cantar Só não vai ficar barado Vem com a gente Música Música Somba! Caronas e minicas, olha só o mar Desfila com as alunas Somba! Caronas e minicas, olha só o mar Desfila com as alunas Quer causar a gente causa Quer causar a gente brisa Quer causar a gente causa É pra chegar causando aí Quer causar a gente causa Quer causar a gente brisa Quer causar a gente causa É pra chegar causar a gente Quer causar a gente brisa Quer causar a gente brisa Quer causar a gente brisa Que causar a gente brisa E nós voarmos Somba! Caronas e minicas, olha só o mar Desfila com as alunas Somba! Na cada tarde menina vai chantar Se choca quase a filha Quer que a gente te causa Quer que a gente te guisa Quer que a gente te causa Salsa, devona, causa Siga causando Quer que a gente te causa Quer que a gente te guisa Quer que a gente te causa Mexeu a rapiola, vai Gostei disso Que delícia, pai Olha, quero saber de uma coisa Alguém sabe mexer a rapiola aí? Alguém sabe mexer a rapiola aí? Pensa mexer a rapiola aí? Essa mão me apontem É se a gente se lembra do Você pensa que ela passa Mas só tem alma de vida doada Fala que vai pra casa das amigas Que te está bonito pra você Tua mudança Parece uma linha Bem aqui na história É se eu gostei de tomar Com a perdeira Pensa receita Hoje a gata vai perder a linha Hoje a gata vai perder a linha Hoje a gata vai perder a linha Mais Enlight trout faz a arreira Pensa receita Nessa rada, nessa rada, viola Nessa rada, nessa rada, viola Nessa rada, viola Nessa rada, nessa rada, viola Nessa rada, nessa rada, viola Vamos lá, aqui, quando vai do gol Isso é hit breaker, filho Isso é doa caçada, tá? Bota esse nó Vai papai, vai me pôr, não me pôr, não me pôr E essa roupinha, vou ver lá, é sim, desculpa Levo, nem diga essa pôr Eu sei pensar que é legal, mas que é minha alma, Deus tá ligada Fala assim, vai pra mais nada, essa vida, a gente não vem por lá Fala assim, vai me pôr, não me pôr, não me pôr, não me pôr Fala assim, vai me pôr, não me pôr, não me pôr Fala assim Fala assim